Olá, soldados! Cadu aqui e hoje trazendo mais um CTE News do Hardline, isso mesmo, do Hardline. O Hardline vai ter mais uma expansão, que é a expansão Traição. E essa expansão já foi liberada lá no CTE. E com isso, agora já é possível testar as novas 14 armas que saíram. Então eu tô trazendo pra vocês um videozinho tranquilo, rapidinho, só pra mostrar essas 14 novas armas. Sinceramente, eu fiquei com inveja, hein? Eu queria que o BF-4 tivesse essas armas também. Quem sabe, né? Odice! Alô, Odice! Podia trazer essas armas pro BF-4 também, pelo menos aí metadezinha delas ali, cara. Dá uma olhada que tem até uma Dual Pistol, cara. Ficou da hora! Assiste aí, deixa o like, compartilha. Cocheirinha aqui, ó. E tamo junto! Cocheirinha aqui, ó. Cocheirinha lá no CTE. Cocheirinha lá no CTE. O que é isso? 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 O que é isso?